Oi rapaziada, sagando a voz, jogando com a casinha aqui mano, ó Filha da Mas peraí Vai falar Pela aqui embaixo, ela vai querer subir na casa eu acho Ok Tomou Que que de fênix Foi de ralo Vamos lá né Dá Tomou É, o cara tava com a P90, veio confiante demais mano, ainda bem que eu desci Porque eu ia tomar muito spray ali, ele ia querer dar Dar o spray na onde eu tava ali em cima, no segundo andar Potezão Mas aí pra vocês verem rapaziada, ó Ela tá bem firme mesmo Dá pra segurar bastante o recuo dela Aqui ó, quase fio de delete Também pininha um pouco né Metear fogo aqui O louco apanhou no O louco apanhou de P90, tá maluco Ah, na verdade ele pulou assim Ele meteu mais pra cá eu acho Tá bem ok Opa Prefiro essa skin preta sem tá dourada Porque a pontinha mano Tá bem mais visível A capa dourada atrapalha um pouco Tomou Nossa, tem novo evento Hum, vamos lá Armas De a famosa Aqui ó Vamos lá Tá Pouca do cano eu tô usando Compensador Pouca do cano Texas Pouca do cano de recuo né É Improvedor a vertical curta Mais controle de recuo Tô usando medida de ferro Porém azul cove E o carregador de 60 balas mano Eu não achei Dourada a boca Deixa eu ver Pra mim Compensador melhor porque Eu não curto muito silenciador mano Mas dá pra usar também eu acho Mas eu prefiro o compensador Alcance mais controle de recuo É Essa daqui Não Não Essa AK mano Ainda mais com o X Precisa ter bastante controle de recuo É mais isso Recuo Recuo E esse foi o Lodotzinho aí Rapaziada Ó Da AK Espero que vocês gostem aí Então mano Obrigadão Tchau Tchau Tchau